Olá, pessoal! Aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a provável descoberta do corpo de Jesus. Vamos falar também sobre o impacto da existência de Jesus sobre a cultura cinematográfica do mundo atualmente. Mas vamos falar principalmente sobre fé, sobre cristianismo. Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu peço que você verifique a sua inscrição no nosso canal e deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like. Quero só fazer aqui uma ressalva de que esse vídeo está sendo gravado na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, dia em que os romanos teriam crucificado Jesus de Nazaré de acordo com a interpretação feita pelos escritos católicos e cristãos. Vamos ao vídeo. O filme O Corpo foi produzido no ano 2000 e veiculado nos cinemas do mundo inteiro com grande impacto a partir do ano de 2001. Traz o ator Antônio Bandeiras no papel principal e, juntamente com ele, nós temos Olivia Williams e Derek Jacob. O Antônio Bandeiras interpreta um padre chamado Matt Gutierrez. O padre Matt Gutierrez é um arqueólogo e é convidado a comparecer às pressas em Israel para participar de uma importante descoberta. seria a descoberta do corpo de Jesus, os restos mortais de Jesus de Nazaré, que, de acordo com o relato do filme, fora descoberto durante escavações arqueológicas em Israel. A resenha do filme diz o seguinte. Durante uma expedição, uma arqueologista, ou arqueóloga, chamada Sharon Goban, que é interpretada pela Olivia Williams, encontra um corpo crucificado, cujos exames apontam que ele é do primeiro século antes de Cristo. Ao saber do corpo, o Vaticano envia um padre, que é o personagem de Antônio Bandeiras, o Matt Gutierrez, que tem por missão investigar se o corpo encontrado seria de Jesus Cristo, que viveu exatamente na mesma época. A ameaça de que as suspeitas estejam corretas desestabiliza a Igreja Católica, que pode ter sua credibilidade de séculos arruinada, já que, como Cristo ressuscitou, não pode haver um corpo seu na Terra. O filme discute a importância de toda a mensagem que vem sendo passada sobre a vida de Jesus Cristo, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre o fato de ele ter entregue a própria vida em sacrifício para nos salvar. Tudo isso é colocado em xeque ao longo da produção. E o impacto que isso passa a exercer sobre os personagens da produção que são exatamente os padres. O próprio padre, o padre Matt Gutierrez, tem a sua fé questionada. Ele próprio passa a questionar a sua fé, mas principalmente sobre o padre interpretado pelo Derek Jacob, que é o padre Laver. O padre Laver dedicou praticamente toda a sua vida, toda a sua existência a cultuar o Jesus Cristo, a seguir os passos de Jesus. Inclusive, ele se isola do mundo para vivenciar a sua fé com mais profundidade, com mais força e com mais firmeza. E, de repente, diante dessa constatação, ele toma uma atitude que seria previsível dentro das condições em que ele sempre viveu. Mas isso causa um impacto muito grande no filme, causa um impacto muito grande também nos pesquisadores. A jovem cientista Sharon Golban, ela, em determinado momento, questiona se deveria ou não continuar com as suas investigações, se deveria ou não continuar com o trabalho de apuração sobre aquele corpo, de saber se é ou não o corpo de Jesus Cristo, porque isso mudará completamente toda a história da humanidade. E ela se questiona. Será que eu devo continuar? Quer dizer, você não tem o questionamento apenas da fé cristã, você tem, nesse filme, o questionamento da ciência. A própria ciência é colocada em xeque através das reflexões dessa personagem, Sharon Golban, onde ela diz, olha, será que eu devo continuar, num diálogo com o padre Matt Gutierrez, onde ela diz, será que eu devo continuar com o meu trabalho? Será que eu devo continuar com a minha pesquisa? Porque a gente continua a fazer a investigação e pode chegar em algum lugar e realmente vá fazer com que toda a cultura ocidental, que foi construída em torno do martírio de Jesus, em torno da ressurreição de Jesus, ela seja efetivamente destruída. Isso é fato. Isso acontece desde o momento em que as pessoas começam a compreender a existência humana através dos estudos bíblicos, através dos estudos daqueles escritos e a maneira como se vem para a Europa, que é o chamado Velho Mundo, e a partir dali se difunde a religião cristã. E no momento em que essa religião chega a todos os países de influência europeia, hoje Jesus é cultuado por mais de 2 bilhões, ou seja, mais de um terço da própria humanidade em redor do globo. Então, tudo isso pode ruir. E essa análise faz com que a arqueóloga também entre num processo de reflexão profunda e tome decisões que podem impactar na sua própria descoberta. Então, a todos, muito obrigado pela audiência. Viva com fé e viva principalmente o momento, respeitando as tradições, respeitando principalmente aquilo que você sente. Tá bom? Tony Rodrigues, Além da Notícia.